Bom dia, tudo bem, amigo? Opa, tudo bem? Eu tava querendo um subwoofer, cara, um subwoofer bem forte Pra mim colocar no carro ali, se você tem alguma coisa pra me oferecer Eu tenho sim um subwoofer Só um pouquinho que eu já trago pra você aqui Olha só que bacana esse subwoofer aqui, ó Da Bravox, UXP 12 polegadas, 500 watts RMS Pô, show de bola, acho que eu vou ficar com esse aqui Agora sim, eu tô com o sub que eu queria Ah, eu tenho uma caixa aqui Eu acho que eu vou usar essa caixa mesmo, né? Pra já dar um gravão aqui pra mim Acho que é bem isso mesmo que eu vou fazer Ô, meu amigo, você não pode pegar um subwoofer Desse tamanho e colocar numa caixa pequena Cada subwoofer tem uma especificação de litragem Então você precisa obedecer isso Caso contrário, ele não vai tocar E pior ainda, vai forçar a bobina Que é o motor dele junto com o imã E vai acabar queimando esse alto-falante Cada subwoofer tem a sua caixa A sua litragem correta, inclusive Com o dimensionamento do seu duto Não faça isso que você vai fazer bobagem Poxa, eu achei que eu podia botar em qualquer caixa Agora eu entendi E aí Obrigado.